Quando eu venho com o pronome, a preposição exige aquele pronome da segunda tabela, da segunda coluna da tabela, da segunda classe. Então você não fala Ixê-Irumo, você fala Se-Irumo, comigo. I-Supê, você não fala A-E-Supê, sim, I-Supê, para ele. A-P-K-T-U-P-S-U-I, A-P-K-T-U é longe, P é vocês, I-S-U-I indica distância, afastamento, então longe de vocês. A-P-K-T-U-P-S-U-I, se for longe de mim, seria A-P-K-T-U-S-U-I. Se fosse longe de ti, seria A-P-K-T-U-N-E-S-U-I. Se fosse longe dele ou dela, ou deles, não, é só um singular, né? Dele ou dela, seria A-P-K-T-U-I-S-U-I. S-U-P-E não se usa, eu falei na tela anterior, né? S-U-P-E é estranho porque ele não se usa com pronomes de primeira e segunda pessoa. Pra isso se usa o Arama, só que o Arama exige pronomes de primeira classe, da primeira tabela, da primeira coluna da tabela. A relação genitiva é feita por mela justaposição, na mesma ordem que ocorre no inglês ou no chinês. Você tem o possuidor primeiro e o possuído depois. Tucana-T-IN. A gente tem um Tucano e um Bico. Tucano é o possuidor e o T-IN é o possuído. Para indicar a existência, o verbo existencial, a expressão existencial do Yengatu, se usam especialmente a partícula A-I-K-U-E. Para indicar a existência geral. A-I-K-U-E-I-G-A-R-A-P-A-N-A-U-P-E. Tem uma canoa no rio. A-I-K-U-E-I-G-A-R-A. Tem uma canoa. A-I-K-U-A-R-A-N-A-U-P-E no rio. A-I-U-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N os demonstrativos Kua é o demonstrativo de proximidade e Nya An é o demonstrativo de distância é diferente do Tupi Antigo no Tupi Antigo havia mais demonstrativos que dependiam também do objeto estar visível ou fora do campo de visão da pessoa o Yengatu já simplificou bastante tem meramente uma distinção entre próximo e distante Kua Tauapuranga essa cidade é bonita também pode significar essa cidade bonita Kua Taua Itapuranga aí a gente vê o Itá que é aquela marcação opcional de plural que eu mencionei no início do vídeo essa é esse Itá é opcionalmente usado quando você necessariamente tem que exprimir uma pluralidade que não está expressa por algum outro item da frase Kua Taua Itapuranga essas cidades bonitas ou essas cidades são bonitas o próprio pronome o próprio demonstrativo pode virar um pronome e levar Itá Kua Itapuranga essas, esses são bonitos bonitas Nha An Cunhã Puranga aquela mulher é bonita ou aquela mulher é bonita Kua Sui Daqui quando você usa para indicar aqui ou lá você não usa Ike que é aqui você usa os demonstrativos você não fala Ike Sui Ike é a palavra aqui mas você não pode colocar Ike com preposição então você tem que usar Kua Sui Kua Kiti para cá Nha An Sui de lá Nha An Kiti para lá um pouco sobre o tempo verbal a gente tem a partícula Kuri que vem depois do verbo conjugado no indicativo indicando o futuro A Su Kuri Taua Kiti A Su é eu vou eu estou indo ou seja é o indicativo do verbo ir que é Su Su é o verbo ir A Su Lê Su U Su etc eu verbo ir então A Su eu vou Kuri futuro Taua Kiti para a cidade eu vou eu irei a cidade Semena U Sika Kuri Taua Sui meu marido vai chegar da cidade Semena meu marido U Sika Kuri chegará Taua Sui cidade de da cidade para indicar o passado existe essa partícula Ana que a gente já viu um exemplo ou o Ana Kunhan U Su Ana Taua Kiti a mulher foi a cidade U Su Ana U Su é vai não é obrigatório usar o Ana às vezes o contexto é suficiente o Ana só reforça a noção de passado geralmente quando ele é usado ele equivale ao nosso passado perfeito mas não é não é não é não é não é uma equivalência exata Kunhan U Pita Ana Seretama o P a mulher ficar passado na minha região em ou seja a mulher ficou na minha área na minha região Pita Ana Seretama é minha área minha região quando você usa Ana mas o verbo Iku que é o verbo estar você tem um passado imperfeito né se você falar Ixê Isu a Su Ana eu fui a Su Ana a Iku é eu estava indo eu ia passado que é mais prolongado mais repetitivo mais contínuo o imperativo é feito com a forma de segunda pessoa singular ou plural seja com o prefixo re ou pe mas o imperativo negativo ainda tem adicionalmente a isso a partícula T anteposta ao verbo então nós temos Ressu vai imperativo do verbo Su ir Pessu vão imperativo plural Teressu não vai Tessu não vão te tena tessu tessu E aí